Fala pessoal, tem mais novidade, tem novo streaming que surgiu aqui no Brasil. Eu estou falando do New Brasil Plus, um streaming do grupo Bandeirantes, e eu já explico para vocês como ele funciona. É um pouquinho diferente comparado com a maioria dos streamings que a gente conhece aqui no Brasil, mas é mais uma opção que teremos aí no mercado. Eu já explico tudinho aqui nesse vídeo, como ele funciona, quais canais ele tem, onde você pode encontrar o app e quem pode ter acesso a esse novo serviço. Pedindo já aquela força de sempre, aquele like que nos ajuda sempre a continuar compartilhando todas as novidades sobre TV, streaming, dicas de aparelhos. Se é novo por aqui, aproveita e já escreve para não perder os próximos vídeos. Bom, o que é exatamente a nova plataforma chamada de New Brasil Plus? É uma plataforma de streaming que foi anunciada agora durante a Brint, que é o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, que aconteceu entre o dia 12 e 14 de junho agora. E esse novo serviço vai contar com quase 30 canais. Eu já mostro para vocês quais são esses canais do serviço. Também alguns canais de áudio. É um serviço gerido pelo grupo NewCo, grupo que comanda boa parte dos canais da rede Bandeirantes. Segundo informações divulgadas, vai ter app para Android, iOS, Android TV, Samsung, LG, sistema Roku e também você vai poder acessar através da web. Por exemplo, eu vim checar aqui no sistema Roku e ele já está presente. Você já encontra o app, só que ele abre nessa página inicial aqui, porque você precisa ter um login de acesso. Você pode logar apontando a câmera do seu celular, indo direto para o site, onde você precisará estar logado, fazer login, ou colocar usuário e a senha para você poder entrar na plataforma. Então você precisa ter uma senha de cadastro, um usuário e uma senha que nos leva à próxima questão. Quem pode então ter acesso a essa nova plataforma de streaming? Eu já mostro a lista, a grade de canais que está disponível no serviço, mas antes é importante a gente falar que por enquanto não é possível você acessar de forma independente. Você não consegue ir até a plataforma, o serviço e fazer uma conta, assinar ali, colocar os seus dados, pelo fato de, por enquanto, ser anunciado como parceira de serviços provedores de internet. A gente já tem essa modalidade no Brasil, muitos serviços de canais de TV, conteúdo on-demand, são vinculados em parcerias com empresas de internet, por exemplo. Muitas empresas regionais, talvez muitos de vocês aí na sua região, no lugar onde vocês moram, já ouviram falar da Watch Brasil, que é um grupo de canais também que é ofertado junto com serviços de internet. Muitas vezes é uma espécie de brinde, digamos assim, que as empresas de internet incluem no pacote de uma assinatura de um serviço de internet. Por enquanto, então, para você ter acesso, você vai precisar descobrir uma empresa que seja parceira do serviço New Brasil Plus para poder ter acesso ao serviço. Quais canais foram divulgados, então, que nós teremos? Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, lembrando que esses serviços sempre vão atualizando e podem incluir no futuro novos canais, hoje nós temos 25 canais em HD, 4 canais em SD e canais como Agro Mais, Arte 1, a TV Band, Sinal da Rádio Band FM, Band News, tanto do canal como da rádio, o canal Band Esportes, Fish TV, 5 canais que tem o nome de Halo, diferenciando por anime, classic, movies e séries, o canal Leo e Lully, MTV, MTV00, MTV Live, Rádio Nativa FM, o canal New Brasil, que também está presente no Samsung TV Plus, canais da Paramonte como Nick Jr., Nick Lodeon, Paramonte Network, Rádio Bandeirantes, canal Rai Itália, Sabor e Arte, Sabor e Arte 2, Siki Internacional, Steam Grey, que são aqueles canais musicais, né? Nós temos aqui um, dois, três canais de música, canal Terra Viva, que faz parte do grupo Bandeirantes também, TV5 Monde e TVE Internacional. Então, são esses os canais que o serviço oferece e essas são as informações que a gente tem até o momento, então se você ouvir falar no serviço New Brasil Plus, por enquanto não está disponível para o público de forma independente, você não consegue ir lá assinar, então nem sabemos que valor seria cobrado por isso, né? E nesse primeiro momento, então, vai ser parceria com provedores de internet. E é isso, então, está feito o registro, novo serviço New Brasil Plus já foi anunciado de forma oficial aqui no Brasil. E é isso, então, gente, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer outra novidade, sempre voltamos aqui e compartilhamos com vocês. Até mais, tchau, tchau! Tchau!